Que bom ter você aqui em mais um vídeo. Preparei com muito, muito amor só pra você. Aproveite agora mesmo e se inscreva aqui no meu canal e clique aqui no sininho ao lado. Assim, toda vez que um vídeo for publicado aqui no meu canal, você será avisada pelo YouTube. Ok, gente. Bem-vindos de volta. Doutor Ray aqui, o rei da saúde, o rei da beleza. Olha, é mais ou menos a cronologia é mais ou menos assim. Nos 60, 70 descobrimos que cardio, exercício aeróbico, era muito importante para proteger o coração. Ok, aprendemos. E o principal pessoa atrás disso foi o Jim Fix, um cientista nos Estados Unidos. Depois, nos 80 e 90, talvez com influência até do Schwarzenegger, Arnold Schwarzenegger, entendemos, compreendemos a importância do tônus. Músculo no homem, tônus na mulher. Porque descobrimos que queima gordura durante a noite. Então, músculo é importante porque queima gordura. Então, sabemos em resumo que cardio, né, exercício aeróbico, protege o coração e músculo queima gordura. Descobrimos na última década que alongamento e no espectro de flexibilidade, na verdade, cria certos hormônios que ajudam a parar o relógio, gente. Então, já protegemos o coração com cardio, já queimos a caloria com malhação, e agora descobrimos que alongamento, flexibilidade, gera químicos no corpo naturais que param o tempo. Eu dou um exemplo que eu uso muito, o meu mestre, né, décimo Dan Taekwondo Jung Chan. Ele tem 75 anos por aí e ele tem corpo totalmente seco de um rapaz de 21. e nós vemos isso muito nas academias de Taekwondo e outras artes marciais no mundo que usam alongamento e flexibilidade. Então, não esqueça de incorporar no seu regime todos os dias 5 minutinhos. Eu faço toda a minha flexibilidade de Taekwondo todos os dias, menos domingo, claro, dia de Deus, dia de descanso. E eu faço em 5 minutos. Os 206 ossos no corpo humano, mais ou menos, tem um montão de ligamentos associados com eles e os seus músculos. Então, não é um ou dois movimentos que vai ser suficiente. Então, vamos começar a mostrar um alongamento super fácil. Então, Maria, tenta imitar comigo. Gente, é uma combinação. começamos de lado a lado, lado a lado. O meu alongamento inteirinho é poucos minutos. Daí, fazemos a rodinha para frente, a rodinha para trás e daí o ombrozinho. Olha que simples. É como dançar. Eu só preciso daquele sambinho. Agora, gente, eu quero que você... É como um rado moinho. É só tocar os dedinhos do pé. agora dobra o joelho um pouquinho. Coloca a mão aqui em cima e olha. É tudo como marginga. Tudo, só prazer. Coloca aquele carisma até no alongamento. Maria, aqui desse lado, aqui, a patinha bem estreita atrás e coloca o braço embaixo. E daí, olha para trás. Se quiser gritar, pode. Aça! Isso vem do taekwondo. O braço embaixo e olha para trás. Aça! Você já notou que quando o gato ataca, ele faz... Isso paralisa o inimigo. Olha, é borboleta agora. Olha que simples, gente. Então, gente, o corpo tem 800 músculos e mais ou menos mil ligamentos. Incrivelmente, esses movimentos estranhos, nós estamos alongando todos esses ligamentos e músculos, ok? Olha, patinha em frente, número 4. Olha que simples. E daí, essa parte tem que ser feminino. Olha que feminino. Olha, ela faz bonitinho. A patinha embaixo do bumbum brasileiro. Isso também é aplaudir. A testa e o joelho. E tocar o dedinho. Agora, patinha para frente. Olha como ela... Olha como o brasileiro é inteligente. Olha que ela aprende rápido. E você lá em casa também. Olha o número 4 aqui. Número 4. A testa e o joelho. Outro lado, essa parte é como balarina. Olha que feminino que era o Bruce Lee. mas o cara era uma fera. Tem hora de ser um pouquinho feminino. Hora de ser um pouquinho mais machão. Prova minha mulher. E deita para trás. Asa! Ok? Um chutezinho para cima. Agora joga o bumbum para trás. Olha como ela aprende rápido. Ó, assim. Ok? One, two. Pode contar em português também. De lado a lado. Senta aquele bumbum brasileiro. Ok? E agora agarra o pezinho. Olha para o céu. Triângulo. Um, dois, três. Lado a lado. Ok? Agora vem a parte mais simples. Asa! Estou brincando. Só fazer se puder. Ok? E agora cai para trás. Agarra a patinha. Círculo. Você vê que em quatro minutinhos nem caí da escada ainda, gente. Ainda. E ela não caiu na piscina. Mas se durar mais de quatro minutos também a gente cai. Ok, gente? Fica de pezinho bem rapidinho, Maria. Um ciclo para a esquerda. A palavra esquerda é difícil para mim. Direita é a palavra fácil. Fora para dentro. Dentro para fora. Agora a parte inferior das costas. Círculo para a direita. Círculo para a esquerda. A parte superior. E termina assim. Asa! Asa! That's it! Se inscreva no canal. Dê um like. Compartilhe.